Olá! Saber ler os rótulos, as embalagens, é muito importante. Sim, é muito importante, porque na realidade os rótulos dizem-nos a data de validade, quem fez o produto, mas deves de olhar para a lista de ingredientes. A lista de ingredientes vem por ordem de crescente concentração. O primeiro que lá vem escrito é aquele que há em maior quantidade naquela embalagem. O último é o que há em menor quantidade. Portanto, devemos de olhar para os ingredientes para sabermos o que estamos a comer. Estamos sentidos no céu? Os açúcares. Sim, devemos ter muito cuidado com os açúcares. Aquilo que é recomendado é 5 gramas de açúcar por cada 100 gramas de alimento. Mais do que isso, só em dias de festa. Outra coisa importante é o sal. O sal devemos procurar os alimentos com a mínima concentração de sal. 0.3 é o que é ideal. Também temos. Sem atenção às quantidades, também é importante. Olha, nas quantidades há uma coisa muito importante. A rotulagem vem sempre por 100 gramas de produto. E depois é preciso controlar as porções. Ou seja, se eu como um produto saudável, mas depois abuso na quantidade, deixa de ser equilibrado para a minha alimentação. Mas há alguma coisa? Sim, há uma coisa que eu acho muito importante. Quando olhas para a lista de ingredientes, deves reconhecer os alimentos que lá estão. Ou seja, se nós virmos na discriminação dos rótulos, a indicação de farinha, fruta, mel... Isto são alimentos. Se virmos nomes muito esquisitos que tu não reconheces, se calhar não é para comer muitas vezes esse alimento. Está bem? Um beijinho da Kate. Te beijinho para o lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.